Música K Hoje em cá tá rola Vive minha vida tranquila Hoje em cá tá rola Bolsa, n***a, Calvin Klein, dentro do bolsa não tenho United Monte Gold, dano, fuzzy strike, befe em tenis, okumaie Cuspir e ma cuspir nele, sonho, n***a, tô referna Na pá com fãzinha pra pele Me pega a dama cá com cheiro Bolsa nega, gavin' gliding Dentro do bolso não tem neunite Mundo igual, não faze strike Vivo em tênis só com mic Cuspirima, cuspir nele Sonho nega, tô de ferro Na pá com fãzinha pra pele Hoje em Gatarrô, laiaiai Cê tá vivinho, a vida é tranquilo Tudo o que me passa na vida é destino Que sequer a tropa vira inimigo Hoje em Gatarrô, laiaiai Cê tá vivinho, a vida é tranquilo Tudo o que me passa na vida é destino Que sequer a tropa vira inimigo Dei de piquinho, tiquinha mama, flambo, xinto A minha que a girafa, turquês, nigga, creio trampinto Perfeita, tu, minha nigga, que moro em te ressuscite Metei peguita na casa, comida na marmita As tuas damas já não quero Bete bicha, já não perdo Desculpa lá, ser tão sincero Manda as damas, manda o ferro Tô na VIP acomodado Quero a fêmea do meu lado Porra, já tô bem lavado Bebo, fico apaixonado Agora já nem ligo A estar-te digo Vou ter contigo Nada de amigos Juro que contigo tenho tudo o que nunca tive Gosto da forma que fala, deixa o Julinho ativo A roupa tá fora nesse teu body positivo Sempre que saio do cubico pede motivo Hoje em Gatarrô, laiaiai Cê tá vivinho, a vida é tranquilo Tudo o que me passa na vida é destino Que esse que era a tropa vira inimigo Hoje em Gatarrô, laiaiai Cê tá vivinho, a vida é tranquilo Tudo o que me passa na vida é destino Que esse que era a tropa vira inimigo Hoje em Gatarrô, laiaiai Tudo o que me passa na vida é destino Que esse que era a tropa vira inimigo Desde pequeno, de que minha mama flambe a chint A minha que girafa, turquês, nigga, creio trampinto Perfeita, turinha, nigga, que moro em te ressuscito Metei preguita na casa, comida na marmita As tuas damas já não quero Bete, bicha, já não perco Desculpa lá ser tão sincero Manda as damas, manda o ferro Tô na VIP acomodado, quero a fêmea do meu lado Porra, já tô bem lavado Bem por fim, fico apaixonado Hoje em Gatarrô, laiaiai Cê tá vivinho, a vida é tranquilo Tudo o que me passa na vida é destino Cê se quer a tropa vira inimigo Hoje em Gatarrô, laiai Tudo o que me passa na vida é destino Cê se quer a tropa vira inimigo Hoje em Gatarrô, laiai Tudo o que me passa na vida é destino Quê se quer a tropa vira em mim Hoje em Catarul Tudo o que me passa na vida é destino Quê se quer a tropa vira em mim Hoje em Catarul Hoje em Catarul Tudo o que me passa na vida é destino Quê se quer a tropa vira em mim Hoje em Catarul Tudo o que me passa na vida é destino Quê se quer a tropa vira em mim